Rede Informave, televisão Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Segredos da Prosperidade. Nós estamos procurando entender por que algumas pessoas não conseguem prosperar na vida. São pessoas fiéis, dedicadas, mas não conseguem prosperar. Não conseguem se dar bem na carreira, não conseguem ter dinheiro, só vivem passando dificuldade e situação catastrófica. Será por quê? Nós vamos procurar entender. Nós estamos na oitava explicação, nós temos dez explicações, nós estamos na oitava. A oitava explicação da pessoa não conseguir de maneira nenhuma prosperar na vida é a seguinte, não consultam mentores financeiros, ou seja, não consultam conselheiros. A pessoa que acha que sabe tudo, a pessoa que monta um negócio, uma indústria, e não está vendendo nada e está insistindo, não, não, é isso aqui que eu tenho que vender minha, tem que ser desse jeito, tem que tratar o cliente, eu tenho que contratar funcionários dessa maneira, o cara é teimoso. O cara vai afundando, vai afundando, vai afundando, vai afundando e não ouve ninguém. Não ouve família, não ouve o pastor, não ouve o pai que de repente teve sucesso na mesma profissão. Tem gente que é teimoso, tem gente que não abre mão das suas ideias por nada na vida, são extremamente orgulhosos e arrogantes. Essas pessoas não conseguem prosperar na vida, porque são pessoas teimosas. Quer ver um texto que vai fortalecer essa ideia? Provérbios 15 e 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Olha que legal, a Bíblia é tão gostosa, né? Ela abre o entendimento da gente. E olha só, onde não há conselho, os projetos se frustram. Quando você não tem conselheiro, você é uma pessoa autossuficiente, fica complicado, hein? Eu ouvi uma frase essa semana que eu gostei muito, diz assim, se você quer chegar rápido, vá sozinho, mas se você quer chegar longe, vá com alguém. Que legal, hein? Você tem que ir com alguém, algum conselheiro, que vai te ajudar, vai te dar um toque, olha, fulano, essa área aqui você está viajando, hein? Não é assim que deve fazer. Se você fizer assim, não vai dar certo. Rapaz, não é que eu não tinha pensado nisso? Lógico, duas cabeças pensam melhor que uma, todo mundo sabe disso. Mas só que o teimoso não pensa assim, ele quer ter a glória sozinho. Ele quer dizer, fui eu sozinho que fiz isso, com a força do meu braço. Lembra que o Nabucodonosor fez isso? Eu que edifiquei a grande Babilônia para o louvor da minha glória. Na mesma hora, desceu uma maldição sobre ele e entrou num surto psicótico. Ficou doido e começou a comer grama, o pelo dele cresceu igual o lobo. Ali foi uma maldição porque ele se julgou autossuficiente, não precisando nem de Deus. Tem gente que é assim, não precisa de Deus, não pode esperar não. Eu sou trabalhador, eu sou esperto, eu sei o que o mercado está precisando. Cuidado com essas ideias, hein? Cuidado com essas ideias porque quando não tem conselho, os projetos se frustram, viu? Mas na multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Você precisa ter o seu conselheiro. Obreiro, quer crescer na presença de Deus? Tenha um mentor, tenha um pastor, alguém do teu lado. Você, comerciante, tenha alguém do teu lado. Conversou com os outros comerciantes da região? Entra na internet para pesquisar? Tem aula? Hoje nós temos vídeo aula. Você entra no YouTube? Você tem aula? Agora a pessoa só entra no YouTube? Vai ver o que não presta. A pessoa está na bancarrota, está na final. A coisa dele já está caindo. Ele entra no YouTube para ver pegadinhas, meu irmão. Aí não tem jeito, né? Em vez dele estar buscando conselho, está dando gargalhada. Que coisa que não é o tempo dele fazer isso. O tempo é um tempo de trevas. É um tempo de escuridão. É um tempo onde todo mundo está perdendo e a pessoa está lá dando gargalhada, meu irmão. Brincando, jogando papo para o ar. Não, não. Deus vai dar um jeito. Deus dá um jeito desde que nós tenhamos conselheiros. Porque Deus usa os conselheiros. Lembra que Moisés não estava aguentando carregar o povo no deserto? Ele falou, você trabalha muito forte para mim. E Deus usou o sogro dele, que nem era do povo ali. Nem era cheio do Espírito Santo como Moisés. Mas o sogro dele falou, você deve fazer assim, assim, assim. Dividir o grupo assim, assim, assim. Porque você está muito sobrecarregado. E Moisés, humilde. Ele era o homem mais manso da terra. Manso ali quer dizer humilde. Ele era o homem mais humilde da terra. Ele deu ouvido ao sogro dele. O que Moisés poderia falar? Cala a boca, sogro. Porque eu ouço a voz de Deus boca a boca. Deus desce lá na minha tenda e fala comigo. Se Ele quisesse que eu fizesse isso, Ele tinha falado comigo. Mentira. Errado isso. Quando Deus quer, Ele usa quem Ele quiser. E às vezes Ele pode usar alguém que você despreza. Que você não dá nada por essa pessoa. Mas Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus está provando e está provando o nosso orgulho. O orgulhoso não prospera. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Mas a humildade precede a honra. Quando nós somos humildes, nós somos honrados por Deus. E Deus está falando com você hoje. Ouça mais conselhos. Tem gente que sabe o que você não sabe. Tem gente que viu o que você não viu. E essas pessoas às vezes estão perto, mas às vezes estão longe. Não importa onde elas estão. Importa que Deus está usando essas pessoas para poder corrigir o nosso foco. Para a gente não se dar mal. Quer prosperar? Tem que ter os conselheiros. O livro de provérbios é muito forte em cima disso. E outra coisa. Honre seus mentores. Seus conselheiros. Mentor e conselheiro é a mesma coisa. Honre-os. Lá na minha casa, eu chamo um monte de professor para me dar aula lá. Eu chamo professor de jornalismo, de política, de espanhol, de inglês. Eu contrato. Agora eu pago, né? Porque hoje em dia as pessoas não querem pagar. Querem conselho, querem entrar no WhatsApp com você, querem fazer um monte de perguntas e não querem honrar você. Na época bíblica não era assim. Quando as ovelhas de Saúl se perderam, Saúl foi procurar Samuel e levou um presente. Olha que legal. Toma aqui um presente, profeta. Eu quero que você me diga onde que está as ovelhas. Olha como é que na época bíblica as pessoas honravam os profetas. Honravam os líderes. Como a viúva honrou a Elias. O profeta Elias falou assim, faz um bolo para mim e não esquece de você. Faz um bolo para mim. A viúva foi lá e fez. Quer prosperar? Honre os profetas. Honre os líderes. Honre os professores. Honre os mentores que Deus pôs na sua vida. Eu pago. Quanto é a sua hora? Eu pago. Você merece. Você aprendeu. E você vai me passar conhecimento. E conhecimento não se perde. Você não vai me dar um tênis. Você não vai me dar uma camisa. Você não vai me oferecer um corte de cabelo. Você vai me dar conhecimento. E conhecimento não tem preço. Então eu pego e honro. Eu chego. E aí eles estão sempre na minha casa. Só eu mandar. Pode vir aqui agora? Claro. Por quê? Porque não é pelo dinheiro. É porque eu estou honrando. E quando você honra o outro. O outro fica feliz. Você diz a pessoa assim. O seu dom é importante para mim. Tanto que eu vou pagar por ele. Irmãos. Quer prosperar? Tenha sabedoria. O tolo não prospera. Para prosperar tem que ter sabedoria. Não adianta você ter só espiritualidade. Igual você está falando assim. Eu sou cheio do espírito. Eu falo línguas estranhas. Eu interpreto língua. Mas é pobre. Entendeu? Ele não consegue ter nada na vida. E fica pedindo dinheiro emprestado. O que adiantou isso aí? Entendeu? Além de ter tudo isso que tem que ter realmente. A espiritualidade toda. Chegar perto de Deus. Legal. É o que eu mais gosto. Mas também tem que ter dinheiro. Sem dinheiro. Fica complicado viver nessa terra. Você vai e deixa. Não deixa nada para o seu filho. Você não deixa nada para a sua mulher. Não tem uma casa própria. Fica pagando aluguel. Não sabe se vai pagar mais que vem. Isso não é vida não. Está comendo pão que o diabo amassou. Tem que comer o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. É o pão da prosperidade. Então se você quer prosperar. Você tem que dar ideia para os seus mentores. Você fala assim. Senta aqui. O que você acha disso? O que você acha do meu comportamento a respeito disso? Por que você acha que eu não tenho nada na vida? Por que você acha que eu estou me dando mal? E ouça. Não vai criticar ele também. Não que depois ele não vai abrir a boca. Mas não. Porque tem gente que não sabe lidar com o mentor. O mentor começa a falar. Não, mas você está errado. Deixa ele falar. Não fala nada. Anota tudo e vai para casa pensar. Não bate de frente com ele. Se ele está errado, o problema é dele. Você está ali para ouvir. Não está ali para falar. Se você tivesse condições de falar, você estava próspero. Você está em condição. É de ouvir. Você não aprendeu nada. Por isso que você não cresceu. E esse programa é para chocar mesmo. É para confrontar. Porque Deus só muda a vida da gente quando Ele nos confronta. E Deus está me usando para te confrontar. Dizendo para você ter mentores. Esteja rodeado deles. Na multidão de conselheiros. Há vitória. Os planos se estabelecem. A prosperidade chega. Deus tem prazer na sua prosperidade. Deus quer te abençoar muitíssimo. Mas tem que ser do jeito dEle. Tem que ser usando os mentores para te abençoar. Compreendeu? Eu sei que você compreendeu. Você é inteligente. E a partir de agora você vai mudar a sua opinião. Vai ficar menos teimoso. Não vai ser orgulhoso. Vai ouvir a voz de Deus. Deixar Ele usar os conselheiros para a tua vida crescer. E você ser cabeça e não cauda. Você está em cima e nunca embaixo. Esta foi a palavra de Deus para você hoje. Entre no nosso site www.comavitv.com E você vai aprender muito mais da palavra conosco. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Em nome de Jesus. E aí E aí E aí E aí E